Eu também sempre achei que a estátua da liberdade fosse verde, porque todo souvenir, wallpaper e até mesmo a estátua da van mostram toda essa cor. Mas foi só depois de eu ver essa foto pelas redes sociais que eu descobri a verdade sobre essa estátua. Mas então por que a estátua muda de cor? Será que essa era a intenção? E será que eles pretendem voltar para a cor original? Não, a estátua nem sempre foi verde. E ela é feita de cobre, por isso esse Photoshop aí lindo da tela está representando o que seria a cor original. E ela virou verde por causa de uma reação química que provavelmente, infelizmente, você conhece. E essa é uma reação que acontece mais intensamente se estamos próximos de um ambiente com água salgada. Estou falando das reações de oxidação. E nesse caso é a reação de oxidação do cobre. Mas o legal é que o cobre tem várias estágias de cor durante a reação de oxidação. E tudo vai depender de qual é o composto majoritário presente. Mas ah, já para responder uma questão, o escultor lá da época já imaginava que isso ia acontecer. E essa estátua aí mudando de cor durante os anos não foi nenhuma surpresa para quem já conhecia o fenômeno. E isso faz muito sentido, porque muitos artistas usavam e ainda usam cobre com esse objetivo. Mas detalhe interessante. Na época eles cogitaram em revestir a estátua de cobre. Além disso, deixá-la bem bonita, iria proteger ela contra a sua oxidação, porque o ouro não é um metal reativo. Porém, na época a grana já estava curta para comprar as toneladas de cobre. Eu estava tendo que fazer vaquinha, então não rolou revestir a estátua de ouro. E deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Por mais que o cobre tende a reagir mais facilmente com o oxigênio, quando comparado com o ouro, o ferro reage ainda mais. Na química a gente usa uma escala que compara entre os elementos qual que vai se oxidar mais facilmente, sempre em relação ao outro. E oxidar não é nada mais que perder elétrons para outra espécie. Aí colocando o cobre como referência, a gente consegue ver que o ferro é mais reativo que ele, porém o ouro e a platina são bem menos reativos. Mas enfim, chega disso, eu sei que isso é um monte de palavras difíceis, oxidação, elétrons e blá blá blá, mas fazem parte, e eu sei que fiz muito parte do seu ensino médio, principalmente como decoração. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar... ...da cor da estátua. E voltamos com fatos incríveis. Essa oxidação ainda de cobre metálico para essa camada toda esverdeada levou 30 anos. E ela aconteceu em algumas etapas. A primeira reação de oxidação do cobre leva à formação de um óxido de cor vermelha. Então na época a estátua começou a ficar com uma cor avermelhada. E essa cor aí na estátua já foi acontecendo nos primeiros meses dela. E no decorrer do tempo, uma segunda reação de oxidação do cobre vai acontecendo, levando à formação de um óxido de cobre de cor preta. E o legal de perceber, pelo menos eu acho legal, é que nessas duas reações que eu comentei, o que está acontecendo é o cobre perdendo elétrons. Perdendo elétrons para quem? Para o oxigênio. Mas a pergunta que fica é como a estátua passou de uma estátua dark ali para uma cor clarinha, um verde claríssimo. Daí entra a magia da química, gente. E as reações não param. E essa é aquela parte que o aluno estava compreendendo tudo, e daí ele pisca e o professor encheu o quadro de, sei lá, reações e coisas. Mas vamos com calma que a gente vai entender. Esse último óxido de cobre formado, ele ainda quer reagir. Não são mais reações de oxidação, são reações que acontecem com o CO2 e as moléculas de água da atmosfera ali ao redor da estátua. E essa mistureba toda de moléculas faz com que o produto formado seja um carbonato de cobre. E os carbonatos de cobre têm essa cor mais azulada e esverdeada. Mas não para por aí não. Ainda existem reações que acontecem com moléculas derivadas de enxofre, que estão presentes ali pelas redondezas de Nova York. Resulta num mineral verdinho. Normalmente, quando a gente fala de enxofre na atmosfera por causas naturais, a gente está falando de erupções vulcânicas. Só que na ilha de Manhattan não tem nenhum vulcão. Então, quando a gente fala de enxofre, a gente está falando de poluição. E essa mistura toda faz a estátua ter a cordal. Então, podemos dizer que a estátua da liberdade tem o ar de Nova York. E soa bonito, mas triste. E será que o governo americano pretende raspar essa camada e voltar para a cor original? Por mais que seria legal ver a estátua de cara nova, isso não faz sentido nenhum. Porque esses compostos formados, eles são praticamente insolúveis em água. E além disso, eles não são reativos. Então, essas duas características fazem essa camada formada ser uma camada protetora para as camadas de trás de cobre. Ou seja, se tirasse essa camada, o cobre de trás ia começar a reagir tudo de novo. E até uma hora, se raspassem toda hora, que não ia até mais estátua. E antes de finalizar o vídeo, eu quero te mostrar uma coisa bem legal. Tem várias construções famosas pelo mundo que são feitas de cobre e já estão na cor de pátina. E se eventualmente alguma peça precisar ser trocada de alguma dessas construções, digamos que vai demorar algumas décadas para voltar a ficar ali com uma cor homogênea. E agora você já sabe o porquê. É isso por hoje. Obrigada pela atenção. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou dessas curiosidades e de se inscrever no canal para ficar acompanhando tudo o que eu posso por aqui. Valeu! Tchau!